Quero começar lendo com vocês, vocês não vão ver os versículos aqui na tela, porque eu não passei o PPT para o pessoal da REC, então vocês podem acompanhar, eu vou dar um tempo para vocês abrirem, Salmos 83, 18, e diz assim, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, e esse Senhor em caixa alta, significa Yahweh, és o Altíssimo sobre toda a terra, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Yahweh, és o Altíssimo sobre toda a terra, amém? Eu começo esse texto aqui, para que você saiba, que reconhecerão que só tu, cujo nome é Yahweh, és o Altíssimo sobre toda a terra, eu lembro quando eu tinha uns 16 anos, eu não lembro se o Wesley ia junto comigo, mas tinha um rapaz que nós conhecíamos, que ele estava saindo para deputado, você ia junto, e nós íamos panfletar em jogos, e nós ganhávamos 100 reais mais esfirra, mentira Wesley, verdade ou não? Só que nós, quando íamos panfletar, e ganhávamos ingresso também, o que era legal, e quando nós íamos panfletar, nós entregávamos o papel com o número, e ele estava vestido com o uniforme do time, com a camisa do time, então geralmente eu e o Wesley ficávamos ali na torcida do Corinthians, mas ao mesmo tempo, do outro lado, naquela época ainda era a torcida dividida, tinha outros amigos nossos, palmeirenses, ou então quando era Corinthians de São Paulo, ou Corinthians de Santos, entregando o mesmo santinho, só que ele vestia uma outra camisa, ele vestia a camisa do Palmeiras, ele vestia a camisa do São Paulo, e uma vez foi engraçado, que quando eu entreguei o cara falou assim, ei, eu vi um desse aqui na rua, mas ele estava com a camiseta do São Paulo, aí eu falei, acho que você viu errado amigo, o cara é corintiano, porquê que eu estou te falando isso? porque aquele homem, ele estava à procura de votos, então ele tinha que se moldar a situações para conseguir angariar os votos, e no fundo somente quem era próximo dele sabia qual era o seu real time, e nem era o Corinthians, era o Palmeiras, tudo por cem reais me esfia, então elas se moldam ao ambiente, hoje é domingo, hoje é dia de ir à casa do Senhor, e quando elas chegam em suas casas pós-culto, elas tiram essa roupa e falam, não mais, eu preciso me relacionar com o Senhor, vocês entendem essa ligação? aquele homem, ele precisava se adaptar às situações para angariar os votos, e mais uma vez, não estou falando de você especificamente, que muda o seu estereótipo, muda a forma de andar, o que eu estou te falando, é que existe hoje algo chamado sincretismo religioso, que nós podemos definir mais ou menos isso, é você pegar a cultura de uma religião e trazer para dentro da sua vida, assim como aquele homem, ele pegou a camiseta do Corinthians e trouxe para a sua vida mesmo, vestindo e torcendo para um outro time, então eu estava dizendo que existem muitas pessoas que de fato acreditam em Deus, que têm as suas convicções, mas por conta de situações, por conveniência ou qualquer outra coisa, acabam se moldando, sendo coniventes, com outras posições e acabam não sendo nem uma coisa nem outra, como no caso desse homem que nem era corintiano nem São Paulino, mas no fundo era um palmeirense enrustido, amém? O sincretismo religioso, eu quero que você entenda, eu vou te explicar, é a confluência entre várias religiões, ou seja, os traços dessas religiões, elas se mesclam, embora se mantenha as condições que embasam as suas crenças, essa mistura faz com que se torne difícil definir qual religião a pessoa pertence, qual religião a pessoa é, amém? Infelizmente, pelo Brasil ser um país laico, nós temos, talvez nós sejamos um dos países mais religiosos, e nós temos uma diversidade de religião, embora o cristianismo, e quando eu digo cristianismo, cristãos, leis católicos, judeus e tantos outros, por conta desse país ser um país religioso, historicamente ser um país religioso, essa questão do sincretismo está muito enraizado aqui dentro dessa igreja, dentro dessa igreja não, dentro do cristianismo, tá bom? Então o que acontece é o seguinte, muitas pessoas dizem amar a Deus, e eu acredito que de fato elas amam a Deus, mas elas pegam culturas de outras religiões e trazem para dentro da sua vida, não necessariamente para dentro das igrejas, mas para dentro da sua vida, não muito, num passado não muito distante, era muito comum uma pessoa ser evangélica, se considerar uma pessoa protestante, e a mãe a levava para a benzenha em algum lugar, quantos já viveram isso? Então vocês sabem que eu não estou mentindo, em outras religiões, dentro mesmo do próprio cristianismo, não é tão incomum você ver pessoas que buscam a Deus, que oram a Deus, que pedem resposta a Deus, mas correm até a cartomante, para procurar uma resposta, existe aquelas pessoas que clamam a Deus por prosperidade, e aí Deus diz, ok, eu sou o único, eu posso te abençoar, mas existe um mandamento, existe um princípio, e as pessoas deixam de entregar os seus dízimos, as suas ofertas, mas ao mesmo tempo depositam a sua esperança financeira em jogos, jogos do bicho, eu particularmente conheci um homem que ganhou muito dinheiro no jogo do bicho, glória a Deus que esse homem teve a vida transformada, hoje é um membro assíduo da mundial, é um irmãozão que Deus colocou na minha vida, mas o sincretismo ele está muito forte dentro do cristianismo, especialmente em época de eleição, você vai ver aquelas pessoas que nunca acreditaram em Deus, se dizendo cristã, somente para ganhar o seu voto, vocês já começaram a ver por aí isso aí? muito, é exatamente isso cara, existem muitos deuses sendo adorados nesse dia, existem muitos deuses sendo exaltados, entronizados dentro das suas casas, talvez não seja mamon, não seja o dinheiro, mas talvez seja a vaidade, talvez seja a pessoa da sua esposa, a pessoa dos seus filhos, pessoas que você tem colocado acima de Deus, e como se fosse Deus na sua vida, um ídolo, e eu quero te falar que não está tudo bem, não está tudo bem, a gente conversando aqui com a Isa, a Isa contou uma história que uma amiga dela, não sei se era amiga, se era uma pessoa que ela conhecia, mas que essa pessoa disse para ela, eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é bom, eu creio que Jesus me salvou, mas na verdade eu acho que no fim de tudo, nós estaremos todos juntos no céu tomando chá, Jesus, Buda, esse é o sincretismo cara, que está presente, ao mesmo tempo que as pessoas trazem esse sincretismo para dentro das suas vidas, algumas igrejas fomentam isso também, e eu estou aqui para criticar as igrejas que fazem isso, compre a minha água, ela é ungida, e você vai ser próspero, compre essa rosa, cara existe isso, compre essa rosa, leve para sua casa e o seu amor chegará até você, eu não estou brincando, esse é o azeite e o óleo da prosperidade, como se o homem fosse capaz de produzir alguma coisa, mas eu quero te falar que, Deus vai cobrar, Deus vai cobrar, e o que eu quero que você entenda cara, é exatamente isso, não está tudo bem, não está tudo bem, nós precisamos agir, nós precisamos mudar esse pensamento, que as pessoas acreditam que porque não teve um preço que você precisou pagar, que não teve um preço que foi pago, eu já disse no começo que existe alguém que pagou por você, e esse sofrimento foi real, é verdadeiro, e o que você tem feito com esse sacrifício, quem você tem colocado no lugar daquele que se sacrificou por você, quem você tem colocado no lugar daquele que deu a vida do seu próprio filho no seu lugar, eu quero te falar que com certeza nós não compramos a nossa salvação, mas o sacrifício feito por Ele, através do amor dEle, exige um comprimento nosso, radical com a sua palavra, não dá mais para a gente, meias palavras, eu não posso falar de Jesus nesse ambiente, porque as pessoas vão me rejeitar, aquele que nega o pai, nega o filho, se você tem negado a Deus querido, você pode entrar em apuros, amém? Eu quero ler para vocês o que está escrito em Êxodo 20, de 1 a 5, se você puder abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 5, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 5, isso aqui é Deus falando com Moisés, está bom? Depois o povo já ter sido liberto, depois o povo já ter sido liberado da escravidão, 400 anos de escravidão, o povo já estava livre, graças a Deus, diz assim, então falou Deus sobre todas essas palavras, Deus mandando Moisés escrever, Eu sou o Senhor, Yahweh, teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás de ti imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Neste texto aqui nós lemos o que Deus disse e instituiu para o Seu próprio povo, e a verdade é que desde daquela época as pessoas, mesmo que salvas por Ele, não escutam a Deus, naquele tempo nós estamos falando de um livramento da escravidão, e as pessoas continuavam colocando ídolos e outras atividades, como Deus em sua vida, nesse tempo, você pode ver o que aconteceu durante esse tempo, que Moisés estava lá em cima do monte Sinai, Deus estava revelando para ele a tábua, os dez mandamentos, enquanto Ele não descia, o povo estava indo lá, o mesmo povo que foi salvo, estava construindo um bezerro de ouro para ser adorado, o mesmo povo que foi liberto de forma extraordinária do Egito, o mesmo povo que viu o mar se transformar em sangue, o mesmo povo que viu as pragas caindo sobre aquele povo, o mesmo povo que viu as suas vidas sendo preservadas, o mesmo povo que viu o mar se abrir e atravessar o mar em pés enxutos, não soube esperar e adorou a um Deus, a um bezerro de ouro, e Deus manda no capítulo, 12 capítulos depois, Moisés desce depressa, vai ver o que eles estão fazendo, e a consequência disso, fez com que eles não entrassem na terra prometida, eu quero te falar que as decisões que você toma na sua vida, trazem consequências, eu falo para o meu filho todos os dias, Enzo, boas decisões trazem boas consequências, péssimas escolhas trazem más consequências, o que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Você tem escolhido adorar o único Deus, ou você tem feito igual a essas pessoas? Adorado bezerros, adorado outras coisas, colocado Deus como, ó Deus, tudo vai dar certo, você é Deus aqui, você é Deus lá, todas as religiões levam a Deus, não caia nessa mentira, o tempo está chegando, não caia nessa mentira, e o nosso desejo dessa série, nessas próximas semanas, é para que nós juntos, como um corpo, como família, clamemos por arrependimento, discernimento, santidade, nessas próximas semanas, que nós possamos buscar junto, aquilo que o único Deus quer derramar sobre as nossas vidas, e nessa primeira mensagem, eu quero falar sobre o Deus onipresente, amém? Onipresente é um termo teológico, tradicional, usado para se referir, ou então para referir ao fato, de que Deus está em todos os lugares, todo mundo concorda comigo? Todo mundo sabe do que eu estou falando, talvez você pense, pô, o que é isso cara? Como que Deus está em todos os lugares? Nós vamos abordar isso um pouquinho mais, e o que eu quero trazer, aqui para vocês, é que muitas pessoas, tem confundido o Deus onipresente, com, cara, com uma crença, chamada panteísmo, essa crença chamada panteísmo, diz que Deus está em todos os lugares, e Deus é tudo, Deus é tudo, e tudo é Deus, e não é isso, não é isso que quer dizer, o verdadeiro ensino bíblico, é que todas as coisas, estão presentes para Deus, ou seja, Ele está presente, Ele está presente em toda a parte, na plenitude do seu ser, não é que Deus, deixou um braço aqui, deixou uma perna ali, não, Deus está presente, por completo, aqui na Yacht Church, ao mesmo tempo que Ele está completo, lá em Moçambique, ao mesmo tempo que Ele está presente, completo, lá na Inglaterra, lá na Índia, lá na Austrália, lá na Nova Zelândia, nos países perseguidos, nosso Deus está presente, em todos os lugares, na sua plenitude, não em fragmentos, me mostre um outro Deus, de uma outra religião, que tem o mesmo poder, não existe, não existe, nada se esconde da sua presença, ou escapa do seu controle, Salmos 139, versículo 6 a 10, Salmos 139, versículo 6 a 10, diz assim, tal conhecimento, é maravilhoso demais, para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir, para onde me ausentarei, do teu Espírito, para onde fugirei, da tua face, se subo aos céus, lá está, se faço minha cama, no mais profundo abismo, lá está também, se tomo as asas da alvorada, e me detenho, nos confins dos mares, ainda lá, me haverás de guiar a tua mão, e a tua destra, me sustentará, cara, isso é muito lindo, o salmista, entendeu isso, que esse tal, conhecimento, descrito nos versículos, anteriores, era algo maravilhoso demais, para que esse salmista, pudesse compreender, esse conhecimento, era inacessível, e extraordinariamente, elevado para esse salmista, fazendo com que ele, ficasse admirado, diante de Deus, e tomasse cuidado, com as suas palavras, com os seus pensamentos, e com as suas atitudes, meu amigo, é exatamente isso, que eu quero trazer, para você hoje, esse salmista, entendeu isso, que esse conhecimento, divino e sobrenatural, era extremamente elevado, e ele decidiu então, tomar cuidado, com aquilo que ele falava, com aquilo que ele pensava, e com aquilo que ele fazia, as pessoas acham, de verdade, se você entregou sua vida para Deus, não adianta, achar que Deus, só está com você na igreja, que Deus não está com você, no seu ambiente de trabalho, que Deus não está com você, no rolê que você faz, para um motel, com aquela menina, que você não deveria ir, Deus está em todos os lugares, e nós estamos brincando, de ser cristão, achando que, não, eu me relaciono com Deus, somente aos domingos, eu me relaciono com Deus, somente quando eu vou à vigília, eu me relaciono com Deus, somente quando eu estou, dentro da igreja, o maior erro do ser humano, é pensar que Deus, só se manifesta, dentro da igreja, e eu posso te falar uma coisa, existem muitas igrejas, que nem Deus não está, nessa aqui Ele está, não ache você, que quando você está cometendo o seu pecado, Deus vira a cara, que Deus feche os olhos, vou falar uma coisa para você, você ficaria pelado aqui na frente? Alguém teria coragem de ficar pelado? Já me fala que eu vou pedir para o segurança colado, do seu lado aí, Alguém ficaria pelado aqui? Por mais louco que você seja, você não ficaria porquê? Porque você tem vergonha de se expor, como que você tem vergonha de se expor aqui, e não tem vergonha de se expor fora da igreja? Você entende isso? As pessoas adulteram, crentes adulteram, crentes mentem, crentes vivem uma vida de perversidade, fora do ambiente da igreja, achando que Deus não está nem aí, o único Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, na sua plenitude, Essas pessoas não conseguem pensar, onde está a presença de Deus nesses momentos? E o que tem acontecido, é que as pessoas têm dado tudo quanto é desculpa, para que elas não precisem mais vir à igreja, porque elas realmente acham que a presença de Deus só está nesse lugar, então elas querem fugir da presença de Deus, de certa forma, algumas delas, e elas dão tudo quanto é desculpa, para fugir da presença da igreja, cara, igreja é importante, mas não é a igreja que te salva, é o seu relacionamento com Deus que te salva, a igreja é legal, é um meio, é importante que você venha, que você congregue, que você tenha tempo com os seus irmãos, mas não é isso, não é esse ambiente que te salva, o que te salva é um relacionamento real e concreto com Ele, e não adianta você falar, o meu pai era crente, a salvação é individual, ela não é coletiva, amém? Eu quero trazer alguns dados para vocês aqui, para que vocês entendam, que esse sincretismo tem invadido a vida das pessoas, e as pessoas não têm tido discernimento, de que o único Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, uma pesquisa mostrou, eu li num livro essa semana, que 70% dos jovens, que entram nas universidades, abandonam a sua fé, 70% dos jovens que entram nas universidades, abandonam a sua fé, e a minha pergunta para você é, porquê? Alguém aqui consegue trazer essa resposta? O porquê? Sim? Não? Existe um estudo complementar, feito por um instituto americano, chamado Barnard Research, eu já falei muitas vezes aqui, porque eu gosto desse estudo, e ele fez uma pesquisa durante 5 anos, com pais, adolescentes, jovens, professores, ao redor dos Estados Unidos, e a pergunta era, o objetivo na verdade dessa pesquisa, era entender, porquê os jovens estão abandonando a sua fé? Isso é muito sério, o que tem acontecido nos Estados Unidos, semana passada, duas semanas atrás, teve um homem aqui, um brasileiro que trabalha no instituto de pesquisa, se eu não me engano, e ele mora nos Estados Unidos, trabalha para uma empresa em Boston, para uma universidade em Boston, e ele veio para o Brasil, fazer uma pesquisa a respeito, do crescimento da igreja dentro do Brasil, e ele saiu daqui maravilhado, daí a church, ele falou, cara, essa igreja aqui é sensacional, meu, eu fiquei impressionado, com a diversidade que vocês tem dentro da igreja, como é um ambiente acolhedor, eu quero te falar, que é muito diferente, do que eu vi em outras igrejas ao redor do Brasil, e nós começamos a conversar a respeito disso, e ele me disse uma coisa, que me assustou, ele disse, existe um movimento nos Estados Unidos, não mais chamado de desigrejados, como vocês tem aqui, mas chamado de ex-evangelical, ou seja, ex-evangelicos, pessoas que não mais se consideram, foras ou desigrejadas, mas que não se consideram mais cristãs, cristãs, pessoas que literalmente apostataram, e ele diz que esse é um número que tem crescido muito, já tem uma certa relevância, dentro dos Estados Unidos, mas essa pesquisa, o objetivo era entender, porque que esses jovens, estão abandonando a sua fé, e eles levantaram seis pontos principais, nessa pesquisa, dentre eles, que a igreja, demoniza tudo, o que está fora da igreja, outro ponto que eles levantaram, é que a igreja ignora o que está acontecendo no mundo real, o que é mentira, que a igreja está preocupada mais com música, filmes, e jogos que podem ser prejudiciais, eu realmente acredito que existem isso, que existem, possam existir essa igreja, mas, a segunda razão, que eles apontaram, pelo maior abandono da fé, é que falta profundidade em suas experiências com Deus, a terceirização de uma responsabilidade, nosso Deus, Ele sempre estará presente, Ele se manifestou, Ele diz, olha, eu estou aqui, eu estou aqui abanando, Ele diz, lá em Apocalipse 3, 20, eis que estou a porta e bato, se você abrir, e me convidar, eu vou entrar, nós temos inúmeras passagens dizendo, que Ele está de braços abertos te esperando, que Ele te escolheu, que Ele te ama, mas as pessoas preferem, terceirizar a responsabilidade, de não quererem, uma vida de compromisso, e radical com Deus, 31% dessas pessoas, disseram que a igreja é chata, 24% disseram que a fé, não é relevante, para a sua carreira, ou interessante, 23% disseram que a Bíblia, não é ensinada de maneira clara, e 20% disseram que, Deus parece ausente, de suas experiências, um dos pontos dessa série, é te apresentar, o único Deus, para que você entenda, quem Ele é, semana passada, nós falamos, nós falamos, sobre um atributo dEle, talvez seja o maior, que a paternidade, o amor, mas a onipresença, dEle também é um atributo, amém? Jeremias 23, 23, 24, diz assim, acaso sou Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe, ocultar-se-lhe alguém, em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor, o que Ele está falando aqui, que você pode se esconder, meu querido? mas que Ele vai te achar, que Ele está vendo onde você está, uma vez eu estava brincando de esconde-esconde, com o John, e o John é engraçado, você já brincou com o seu filho de esconde-esconde, ou com o seu sobrinho, ou com alguém, as criancinhas, elas se escondem em lugares, onde nós adultos olhamos e falamos, meu, eu vou fingir que eu não estou vendo, John, cadê você? Ele está aqui assim, dá para você ver ele, ele se esconde aqui atrás, assim, tipo, ficar parado aqui, eu acho que muitas vezes a gente pensa com Deus, a mesma coisa, eu vou me esconder aqui, para que Ele não me ache, esquecendo que Deus, Ele tem a visão macro da parada, mesmo se falarmos, das aparições teofânicas, não significa dizer que Deus concentrou a sua presença, em uma determinada localização, e se ausentou de outra, não, muito pelo contrário, quando nós dizemos que Ele está presente, mesmo nas aparições teofânicas, nós queremos dizer, que Ele se revelou de forma particular, em uma ocasião específica, sem se ausentar, de um outro lugar, a onipresença, é mais um dos seus inúmeros atributos, então aqui você entendeu que Deus é onipresente, amém? E eu quero te mostrar agora aqui, três razões, pela qual o Deus onipresente, precisa ser exaltado, na sua vida, o Deus onipresente, precisa ser exaltado na sua vida, nós aqui, vocês chegaram aqui, e nós estávamos aqui, em um tempo de adoração, um tempo clamando aquilo que Deus quer fazer, e o que Deus quer derramar sobre a sua vida, meu querido, Ele quer tirar a venda que está sobre os seus olhos, talvez você pense, cara, não, está tudo certo, a minha vida está bem, eu tenho os meus valores, os meus princípios, mas eu não consigo sentir a presença dEle, e a falta, dessa sensação de que Deus é um Deus de perto, não é culpa dEle, mas é uma culpa que você está criando, é uma falha que você está gerando dentro de você, porque Deus está sempre presente, a segunda carta de Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo 1, segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, Paulo dizendo, bendito seja o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e Deus de toda a consolação, é Ele quem nos conforta, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação, que em nós mesmos, somos contemplados por Deus, nessa carta nós podemos dizer, que é a carta mais pessoal de Paulo, a segunda carta, a segunda carta de Coríntios, é a carta mais pessoal de Paulo, onde ele faz, uma autodefesa do seu apostolado, e a carta que ele detalha com maior clareza, as tribulações, os sofrimentos que ele passou, ele chega a dizer no versículo 8, que eu não consigo abrir aqui, mas ele chega a dizer no versículo 8, que ele enfrentou lutas maiores, que as suas próprias forças, a ponto de desesperar-se, de ficar desesperado, mas há uma coisa linda, nessa carta de Paulo, porque ele abre com uma doxologia, e a doxologia é uma forma, de louvor, honra e glória a Deus, você pensa que ele estava ali, defendendo o seu apostolado, com o coração talvez, preocupado, abatido, sabe, passando por inúmeros problemas, e ao invés dele começar esse relato, resmungando, ou reclamando, das coisas que, poxa Deus, eu não sinto a sua presença, poxa Deus, eu sinto que o Senhor está longe, ele começa, com a doxologia, dizendo, bendito, bendito, seja o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não abre essa carta, murmurando, colocando em xeque, o único Deus, ao contrário, ele começa dizendo, bendito, bendito significa, louvado, exaltado, adorado, nós acabamos de sair de uma pandemia, onde as pessoas ao redor do mundo, sofreram, quantas pessoas, vocês acham, que não murmuraram, e não saíram da presença de Deus, durante esse tempo, agora nós temos uma época de eleição, e eu já estou cansado, nem começou, eu já estou cansado, se você não é um fanático, você entende, eu acredito, você esteja na mesma que eu, chega logo, dia 1º de novembro, mas a verdade é que nós sempre teremos, algo que tentará tirar os nossos olhos de Deus, e colocar no homem, e o que eu quero te falar agora, que é que a vida começa em Deus, a vida não começa no homem, quem começa a vida glorificando a Deus, em momentos de dificuldade, continuará adorando, e sabendo quem é o único Deus, eu quero dar três razões, pela qual você deve adorar, pela qual você precisa, adorar a um único Deus, com base nesse texto, primeiro, Deus precisa ser exaltado, por quem Ele é, nós vamos destrinchar aqui, no versículo 3, no versículo 3, se eu não me engano é isso aí, Paulo diz assim, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, e de toda a consolação, cara, ele começa abrindo essa carta, dizendo, o Senhor seja exaltado, a despeito das minhas lutas, a despeito das minhas necessidades, a despeito de toda a dor que eu estou passando, a despeito, sabe de tanta frustração que eu tenho vivido, porque eu tenho exortado a igreja, e a igreja não tem dado resultado, a despeito de tudo isso, eu te exalto, o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Deus, e Paulo não faz aquilo com o coração contrito, com o coração triste, mas sabendo quem Deus era, sabendo quem era o único Deus, sabe porquê? Porque ele tinha tido uma experiência sobrenatural, porque ele sabia que esse Deus, era um Deus rico em misericórdia, e ele diz esse texto aqui, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, e Deus de toda a consolação, misericórdia não é apenas um atributo de Deus, misericórdia é o próprio Deus, a palavra diz, que graças a sua misericórdia, nós não somos consumidos, esse é o atributo do próprio Deus, você precisa adorá-lo, porque ele é rico em misericórdia, porque a razão pela qual você não é consumido, é pela misericórdia dele sobre a sua vida, então meu querido, pare de murmurar, pare de achar que você é um coitado, o Deus único já venceu a sua guerra, o que você precisa é tomar posse, você precisa acreditar, e servir ao único Deus, Ele diz que não divide a glória dele com ninguém, pode acaso você servir a dois senhores? mas não tem como, Ele não divide a glória dele com ninguém, mas saiba que o único Deus é rico em misericórdia, porque é graças a sua misericórdia, que nós não somos consumidos, a segunda razão pela qual você deve adorar o único Deus, Ele precisa ser exaltado, Ele precisa ser exaltado por aquilo que Ele faz por nós, continuando esse texto, Ele diz, é Ele quem nos conforta de toda a nossa tribulação, de toda a tribulação, não algo pequeno, mas talvez algo grande, que esteja minando a sua força, o Deus onipresente vê todas as coisas, sabe a dor que você tem carregada, sabe essa tristeza, sabe esse sentimento talvez, de arrancar a sua própria vida, de acabar com esse sofrimento, Deus onipresente vê, porque além de onipresente, Ele é onisciente, onisciente é o que Ele sabe de todas as coisas, tribulação, tribulação, pode ser algo pequeno, pode ser algo grande, mas é algo que talvez tenha minado, a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa, daquilo que Ele pode fazer na sua vida, algo que te traga um abatimento, emocional, psicológico, físico, emocional, mas Ele diz, que é Ele quem nos conforta, e se não fosse o conforto dEle, nas nossas vidas, nós cairíamos, esse é um fato, quantas vezes você não passou por um momento de angústia, você vai dormir com o seu coração apertado, triste, e de repente quando você acorda, você está melhor, sempre quando você acordar meu querido, comece o seu dia dizendo, bendito, seja o meu único Senhor, exaltado seja o meu único Senhor, Senhor eu te entrego o meu dia, ao único Deus eu entrego o meu dia, amém? Mas a terceira razão, é que Deus precisa ser adorado, pelo que Ele faz, através de nós, então você o adora, por quem Ele é? você o adora pelo que Ele fez por você, e você o adora pelo que Ele faz através de você, e esse texto Ele continua dizendo no versículo 4, vamos para a parte B mais ou menos, para podermos consolar os que estiverem em angústia, em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos, somos contemplados por Deus, meu amigo, quando Deus te dá algo, Ele permite, com que você, deixa eu te falar uma coisa, toda tribulação, ela tem um caráter pedagógico, você concorda Pastor Ruben? Toda tribulação, ela tem um caráter pedagógico, o intuito de te ensinar algo, talvez uma dependência, talvez uma experiência, mas toda tribulação, ela tem a capacidade, de te trazer um grande aprendizado, e através desse aprendizado, é que você vai consolar outras pessoas também, porque é o que a Palavra de Deus diz, amém? Existe um propósito pré-estabelecido por Ele, mesmo nas coisas mais loucas, que você pode ver, se Deus fez, confie no caminho que Ele armou para você, e vá cara, mete a cara e vai, amém? Deus não quer que você saiba somente na teoria, que Ele é um bom Deus, Ele quer que você saiba na prática, porque quando você sabe na prática, você está forte o suficiente, e pronto para enfrentar, as armadilhas de Satanás, e ser usado por Deus, o único Deus merece ser exaltado, Ele é um Deus onipresente, está em todos os lugares, você pode exaltá-lo aqui, você pode exaltá-lo na sua casa, você pode exaltá-lo no seu trabalho, mas a minha questão, e a minha pergunta é, se esse aqui, que é um ambiente propício, onde todos estão rumando para o mesmo lugar, para buscar a vontade de Deus, talvez você não consiga romper, talvez você não consiga adorar a Deus neste lugar, como então você vai adorar em um ambiente hostil? Talvez você precise de uma força extra do Senhor, no dia de hoje, mas eu quero te falar uma coisa, que Deus Ele está pronto para te usar, mas a pergunta é, você está pronto para ser usado por Ele? eu queria pedir que você fechasse os seus olhos um pouquinho, o primeiro apelo que eu quero fazer é para você, que talvez entrou aqui pela primeira vez, talvez você tenha, criado uma expectativa daquilo que Deus pode fazer neste lugar, talvez você tenha entrado aqui com o coração apertado, dizendo, eu vim buscar alguma coisa, mas eu nem sei o que é, e que eu quero te dizer, eu quero te trazer essa resposta, o que você veio buscar neste lugar aqui, se chama, Yahweh, o Deus único e verdadeiro, o único capaz de arrancar as suas angústias, o único capaz de sarar as suas feridas, o único capaz de te visitar e conhecer o mais profundo do seu coração, Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso Ele diz, não foi um presidente que criou isso, o próprio Deus disse isso, Jesus Cristo disse isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, qual é essa verdade? A verdade é que Deus é um bom Pai, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, um Deus que te amou a tal ponto, um Deus que não te condenou, um Deus que não te culpou, mas que te amou e está de braços abertos te esperando, e o que Ele espera de você, é um sim, sim Deus, eu te aceito, sim Deus, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez entregando o Seu Filho por mim, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz por mim, eu aceito tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre a minha vida, eu abro o meu coração para que o Senhor faça algo extraordinário… Como eu disse, não é uma religião, não é um prédio, é um relacionamento, é um relacionamento vertical entre você e o Pai, se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, para o Deus onipresente, que pode te tirar do mais profundo abismo que você tem vivido, levanta a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, nós vamos orar com você, e nós cremos que Deus quer fazer algo extraordinário, existe alguém, fica a sua mão bem alta, levantada e nós vamos orar com você, existe alguém aqui? a igreja está de olhos fechados meu irmão, você não precisa ter vergonha, você não precisa se sentir intimidado, simplesmente levante as suas mãos e nós vamos até você, nós vamos orar com você, nós cremos que Deus começará um novo tempo na sua vida, se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, existe um QR Code na sua tela, você pode escanear esse QR Code, entrar em contato e nós vamos orar com você, amém? eu vou falar pela última vez, existe alguém que quer entregar o seu coração para Jesus nessa noite, esse é o teu dia, esse é o tempo, um dia eu fiz essa escolha, foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, amém? Glória a Deus, Glória a Deus pela sua vida, Glória a Deus pela sua vida, eu te vejo, eu queria pedir que você que levantou a sua mão, a igreja está de olhos fechados, fique de olhos fechados, para que ninguém se sinta constrangido, você que levantou a sua mão, se você puder levantar do seu lugar, não se preocupe, ninguém está te olhando, as pessoas estão todas de olhos fechados, mas levante do seu lugar, fique em pé que nós vamos orar junto com você, amém? Glória a Deus jovem, Glória a Deus, você ainda tem oportunidade meu querido, eu não quero te convencer, mas eu quero te falar que Ele está aqui, amém? Coloca a mão no seu coração, ora sim comigo, Senhor Jesus, hoje, eu te aceito, como meu Senhor, e como meu Salvador, eu peço, que o Senhor escreva o meu nome, no livro da vida, Jesus Cristo, eu peço, que o Senhor se revele a mim, com graça, autoridade, e um som sobre a minha vida, e eu declaro, que o Senhor, é o meu Senhor, e o meu Salvador, amém, Glória a Deus, eu peço que ao final do culto, você procure, o pastor Rubem aqui na frente, para que ele possa orar com você, e para que ele possa ter um tempo com você, agora, eu queria orar com a igreja, eu queria pedir, que você seja muito franco, e muito vulnerável, nós estávamos aqui cara, chorando pelas pessoas, chorando pelas vidas, porque, o que tem acontecido, é que as pessoas, tem flertado demais, com Satanás, a palavra de Deus, é muito clara, que Satanás veio, para roubar, matar e destruir, e mesmo assim, as pessoas, continuam brincando, continuam flertando, continuam, sabe, arriscando, suas próprias vidas, se você deseja, realmente algo a mais de Deus, eu queria pedir, que você levante do seu lugar, mas esse é um compromisso, que você vai fazer, você e Deus, só levante do seu lugar, se você realmente, quiser algo especial, do Senhor, Senhor, nós quebramos toda a apatia espiritual, no meio da sua igreja, Senhor, Deus, que essa inquietação, essa irritação, que nós estamos sentindo aqui, não seja apenas nós, mas, parta do seu povo também, Deus, nós pedimos, Deus, que o Senhor, tire toda a venda, Senhor, que o Senhor, tire toda a marra espiritual, e que essas pessoas, possam ver, Pai, o que tem acontecido, no mundo espiritual, que elas possam ter, os olhos abertos, que elas enxerguem, Senhor, algo, que Satanás, tem feito, na vida das pessoas, que elas não, não terceirizem a responsabilidade, mas que elas saibam, que elas precisam também fazer algo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enquanto nós adorarmos ao Senhor aqui, meu querido, eu peço que você quebrante o seu coração, na presença do Senhor, que você fale com o Senhor agora, sabe, existem vidas se perdendo, 70% dos jovens, que entram nas universidades, não abandonam a sua fé, isso está errado, e nós precisamos fazer algo, nós precisamos gerar uma geração forte, e para isso Deus conta com você, e eu quero te falar uma coisa, se você se omitir, você um dia vai prestar conta para Ele, porque um dia todos nós estaremos na presença dEle, e nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos, e por aquilo que nós deixamos de fazer, em nome de Jesus, que essa inquietação atinja você também,